Peço que eu aumente um som, por favor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a festa dos três irmãos, os santos Marta, Maria e Lázaro. É uma festa recente, pois até então celebrávamos somente Santa Marta. Agora, o Papa Francisco, nos últimos anos, transformou essa festa na festa dos três irmãos. Por quê? Porque havia uma certa tendência, ao longo da história, dos comentários aos Evangelhos, em que Maria Madalena era identificada como Maria de Betânia. Portanto, não é sem razão que, há oito dias atrás, celebrávamos a festa de Santa Maria Madalena. E, portanto, hoje celebraríamos Santa Marta, que era tida como sua irmã, ou seja, as duas Marias seriam a mesma. Mas nunca houve acordo entre os pais da igreja sobre esse assunto. Uns dizem que é a mesma, outros dizem que é outra. E agora, portanto, com essa modificação, há uma espécie de tendência maior a considerar que Santa Maria Madalena é uma e Maria de Betânia é outra. Então, temos essa festa dos irmãos Marta, Maria e Lázaro. O Evangelho nos conta que Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu em sua casa. É uma cena que precisa ser um pouco imaginada por nós. Porque, dito assim, não parece que é nada. Mas, se nós pensarmos que Jesus andava com um grupo de doze apóstolos, talvez mais alguns discípulos, e que, naquele tempo, não havia água encarnada, açougue, supermercado, iFood, não havia nada disso. Então, nós podemos imaginar o tipo de aflição que uma dona de casa podia sentir ao receber pelo menos treze homens que, vindo de viagem, deviam estar com aquela fome realmente voraz. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Essa frase parece também uma coisa muito ingênua, mas, na verdade, aqui tem tanta coisa. Por quê? Nos dias de Jesus, era proibido ensinar a Torá às mulheres. Há um trecho do Talmud, de um rabino contemporâneo, a Cristo, que diz que ensinar a Torá às mulheres é como ensinar-lhes a prostituição. Um outro trecho que dizia que é melhor que uma filha morra do que que aprenda a Torá. para ver o quanto Jesus, mestre, tendo aos seus pés uma mulher, Maria, em Betânia, sentada na posição de uma discípula, porque era assim que os discípulos se sentavam aos pés do rabino, aos pés do mestre, era todo uma espécie de subversão, um negócio extremamente forte. Ela está sentada aos pés do Senhor, é uma discípula. Isso mostra o quanto Jesus é sensível com as mulheres, o quanto ele abria pela sua atitude essa maravilhosa igualdade que existe na igreja entre homens e mulheres. Todos recebem o batismo, todos recebem os sacramentos, todos recebem as mesmas graças, todos somos filhos de Deus, São Paulo chega a dizer que em Cristo já não há mais homem, mulher, judeu, grego, escravo, livre, todos somos um só. Isso se vê aqui representado nessa cena. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres, natural. Era o que devia acontecer. Ela aproximou-se e disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? É uma queixa que, no sentido literal, é bastante compreensível. Pensemos, naquela situação concreta, Maria está sentada aos pés do Senhor, parece quase que uma falta de caridade, quase que uma irresponsabilidade, enquanto há tanta coisa para ser providenciada. manda, manda que ela me venha ajudar. É isso que Marta, imperativamente, diz a Cristo. Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu. Marta, Marta. Aquele modo semítico, né? É de chamar a atenção, de repreender carinhosamente. Sempre utilizando dois vocativos. Então, por exemplo, quando Jesus chora sobre Jerusalém, diz Jerusalém, Jerusalém. Quando encontra Paulo no caminho de Damasco, diz Saulo, Saulo. E aqui diz Marta, Marta. Tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Qual é o significado disso na catequese de São Lucas? Nós tínhamos uma concepção do serviço a Deus no Velho Testamento como uma práxis. Um tempinho atrás, eu lia um livro de um rabino que explicava, de um jeito muito simples, o judaísmo. E ele dizia, o cristianismo é estranho porque ele acredita que realmente o que justifica o homem é a fé. Ele diz, não. Para nós, judeus, não é assim. Porque, para nós, judeus, é o fim da picada que Deus se preocupe com o que a gente pensa. Ele não se preocupa com isso. Deus se preocupa com o que a gente faz. E é por isso que o nosso código religioso é um código de regras, de leis. Você pode comer isso, não pode comer aquilo. Você pode usar isso, não pode usar aquilo. Você pode fazer isso nesse dia, não pode fazer aquilo. Ou seja, é um conjunto de normas práticas. Mas os cristãos têm essa doutrina estranha de que Deus se preocupa com a fé. Com aquilo que a gente pensa. Com aquilo que a gente acredita. Isso é tão teorético. Isso é tão abstrato. Isso é tão estranho. Estranho. Pois é. É isso que aqui Jesus chama de a melhor parte. Na casa de casa de São Lucas, o que está sendo colocado em questão é justamente esse modo veterotestamentário de conceber o serviço a Deus nos cânones do ativismo. em que o homem parece que vale pelo tanto que faz. E São Lucas coloca em questão justamente a praxis, justamente o ativismo, a ação humana num contexto super dramático, super difícil de a gente não dar razão a Marta, não dar razão a ação. Ele coloca nesse nível de drama para que nós possamos enxergar uma outra subversão dada pelo Evangelho. que é a primazia da fé, a primazia da contemplação, a primazia do diálogo com Deus, a primazia do ser discípulo, de estar sentado aos pés de Cristo, a primazia de servi-lo através de uma vida devocional, em que o nosso coração se inclina para escutá-lo. Quase ninguém hoje em dia pensa que eu estou servindo a Deus quando eu reservo meia hora para rezar. Parece que eu só estou servindo a Deus se eu faço alguma coisa. Se eu faço algo por alguém, se eu faço algum serviço concreto, se eu de alguma maneira me dedico a alguma atividade. Inclusive, nas últimas décadas, surgiu um tipo de abordagem que diz que a própria teologia tem que ser colocada no nível da praxis, no nível da prática, de maneira privilegiada. essa coisa de contemplação é abstrata, dizem eles, é platônica, é totalmente, para dizer como outra linguagem mais ofensiva, alienada, nos tira da prática de Jesus. Espera aí. Maria escolheu a melhor parte. O que me justifica é a fé. São Paulo chega a dizer na primeira carta aos coríntios que se ele desse todos os seus bens aos pobres e o seu corpo às chamas, mas não tivesse ágape, não tivesse caridade sobrenatural, se o coração dele não ardesse em amor, em amor divino. E esse amor divino, como diz ele, é resultado da fé, porque a fé opera pela caridade, a fé age pela caridade, diz ele, tudo seria vão, tudo seria vão. Portanto, no centro dessa cena, o que está em questão é o que é dar hospitalidade a Cristo? O que é acolher a Cristo? É fazer mil e uma coisas para ele ou lhe dar a atenção da oração? No evangelho, isso aparece de diversas maneiras, por exemplo, quando Jesus diz, no evangelho de São João, eu já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que recebi do meu pai. O que ele está dizendo? Se eu vos tratasse apenas como servos, eu estaria preocupado com um serviço, mas eu não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. O que que eu quero de vocês? Eu quero vocês. Eu quero o seu amor, eu quero a sua fidelidade, o que eu aprecio é o relacionamento com você. É a intimidade, é um coração derramado no outro. Quando, por exemplo, o escribo, ele pergunta, qual é o maior dos mandamentos? Ele diz, ouve Israel, amarás o Senhor teu Deus, de todo teu coração, de toda tua alma, de toda tua força, de todo teu entendimento, este é o primeiro e maior dos mandamentos, e o segundo é semelhante a esse, amarás o próximo como a ti mesmo. O que que Jesus está dizendo? Deus valoriza relacionamento, ele quer amor, ele quer o conhecimento que vem da fé, que é o conhecimento íntimo, em que nós penetramos nele, ele penetra em nós. Isso é acolhê-lo. Talvez nós estejamos muito habituados à correria, ao azáfama, a ficar ziguezagueando de um lado para o outro, a resolver mil e uma pendências, a lidar com uma lista de tarefas, a cumprir uma série de compromissos, a ticar apontamentos, um checklist. E nós deixamos de experimentar a melhor parte. Qual é a melhor parte? A melhor parte é Cristo mesmo ensinando ao meu coração. É a graça educadora, para utilizar uma palavra de São Pedro. É a graça que forma, é a graça que ilumina, é a graça que aquece, é Cristo moldando o nosso ser, é Cristo nos transformando por dentro. Essa é a melhor parte. São os reflexos da sua glória brilhando em nosso interior. Essa é a melhor parte que nós tenhamos para com ele, a hospitalidade. e que não tratemos como fazem os maus anfitriões que deixam a visita sozinha, quantas vezes até nós comungamos e não damos atenção ao nosso Senhor. Até na igreja, ao invés de prestarmos atenção a Cristo, ficamos prestando atenção em mil e uma coisas, nas pessoas, no celular, no que está acontecendo, na movimentação, na oração. Muitas vezes, ao invés de nós nos concentrarmos, nós ficamos dispersos, vendo uma coisa e outra, atendendo um e outro. Uma vez uma pessoa até me disse, padre, eu posso rezar o terço com a televisão ligada? Que bobagem. Que oração é essa? de quem quer assistir um jornal, assistir uma novela, sei lá o quê, enquanto reza o terço, ou o contrário, porque o que você está fazendo é assistindo aquilo enquanto assiste aquilo, finge que reza um terço. Isso não é hospitalidade com nossos filhos. É isso que São Lucas está mostrando. ele está mostrando a precedência da fé sobre todo o resto. Que nós possamos, queridos irmãos, pedir ao Senhor que aumente a nossa fé para que nós sejamos bons discípulos dele e o amemos através de uma vida contemplativa, porque todos estamos chamados à intimidade. Todos. Assim como Maria não era para estar lá, porque ela era mulher, era um absurdo que ela estivesse aos pés de um rabino, você e eu somos chamados a estar aos pés de Cristo. Todos somos chamados à comunhão, à intimidade, à contemplação.